O assalto aconteceu por volta das 11 horas da manhã, quando funcionários de uma empresa de transporte de valores abasteciam os caixas eletrônicos do local. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os vigilantes são surpreendidos pelos bandidos e a troca de tiros que aconteceu dentro do shopping. Dois vigilantes e uma pessoa que passava pelo local foram baleados. A Polícia Civil está investigando o caso. Os assaltantes ainda não foram identificados.